Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura e no programa de hoje o nosso destaque é a música. Bom, tem um som ao vivo do cantor e compositor uruguaio Léo Sousa que está preparando o seu CD e ainda um bate-papo com o escritor Ismael Canepelli que está lançando o livro A Vida Louca da MPB. E quem se apresenta nessa quarta-feira aqui em Porto Alegre é o músico Toninho Horta. Ele conversou com a repórter Patrícia Salvador e confira aí. Toninho Horta mescla domínio do instrumento e voz. Ele é parte de uma geração que integrou o Clube da Esquina. Toninho, inicialmente eu quero te perguntar, o Clube da Esquina foi significativo para a música brasileira, né? Ocupou um espaço bem interessante. Com certeza, eu acho que foi um divisor de águas até, eu digo assim, porque depois da Bossa Nova, né? Quer dizer, veio a Tropicália que foi mais um movimento de costume, de atitude, as letras também eram meio revolucionárias. Mas musicalmente o Clube da Esquina veio com uma substância enorme, né? De influência dos compositores, né? Porque tinha, foi uma união exatamente de várias vertentes musicais. Como, por exemplo, o Beto Guedes e o Lobo Borges eram fanáticos com os Beatles e os Rolling Stones. Mas assim, o Beto tinha um pai dele que era professor, tocava clarinetista, era professor de música. Então tinha uma relação com o Chorinho. Já o Lô tinha uma relação com a Bossa Nova, que o Marilton, o irmão dele mais velho, tocava na noite em Belo Horizonte junto com o meu irmão Paulinho Horta e tal. E aí o Milton vem daqueles cantos, né? Desde os cantos das igrejas, grandes cantos gregorianos, quanto aqueles cantos dos canaviais sem fim, né? O pessoal dos cafezais, dos canaviais sem fim. Eu já vim de uma escola mais do jazz, eu e o Nivaldo Ornelas. Então quando juntou o Vagnetista, a mãe dele era pianista clássica. Então você vê, tem clássico, tem pop, tem Bossa Nova, tem influência do jazz e tudo. Então a junção disso tudo é que foi a maior riqueza do Clube da Esquina. Quando apareceu e a novidade dos arranjos, assim, surpreendeu todo mundo. E ao longo do tempo foi ganhando, né, credibilidade. Hoje realmente é o marco da música brasileira. Bom, Toninho, agora 2016, esse show que você está trazendo aqui para Porto Alegre, como é que ele está formatado? Que repertório é esse? O que vamos ver? Você sabe que eu gostaria de vir mais por aqui, né? Eu acabei viajando muito mais para o exterior, eu passei muito tempo viajando para fora. Depois daqueles anos 70 que eu fiquei no Rio de Janeiro, eu fui para a América e nos anos 80, no final dos anos 80, e só vim agora há quase menos de 10 anos atrás. Então assim, eu circulei por 30 países, só no Japão fui 27 vezes. Demorei 10 anos em Nova Iorque, quer dizer, morando assim, né? Quer dizer, ali como pouso para a Rússia, Finlândia, vários países que eu fui no mundo inteiro. Mas assim, eu acho que eu queria vir mais para cá, né? Então assim, depois de muito tempo, quando a gente não vai num lugar, eu acho que a gente tem que dar um panorama do que a gente tem feito, né? As minhas músicas de sucesso, algumas composições novas, né? E eu desenvolvi muito lá do instrumental com vocal, né? Porque eu não sou assim, aquele virtuoso do violão que toca, que sola tudo. Eu dependo da voz. Mas ficou até legal, porque eu posso cantar... Posso cantar na Tailândia, no Japão, ou na Argentina, ou na Alemanha. Qualquer lugar que eu possa cantar, o pessoal me entende, né? Porque eu não preciso dominar a língua, né? Então a música por si só, seja ela vocalizada, tocada no instrumento, ela já se expressa, né? E eu tenho muita influência exatamente disso, dessas vertentes todas, né? Desde a modinha mineira, o clássico, o jazz. E também eu ouvi muito assim, boleros, samba, canção. Adoro o pop, adoro o hip-hop americano, né? Os grooves e tal. Os cantores americanos do pop. Também os ingleses, nem fala, né? Todos aqueles grandes lá. O Clapton, né? Muita gente, né? O Jeff Beck e todos, né? Beatles também, claro. Depois dos Beatles, assim, foi uma coisa incrível. Quando eles apareceram, tinha uma música... I want to hold your hand. I want to hold your hand. Aí tinha uma... Na volta, tinha uma quebrada que... Que era uma quebrada que não era musical. Falei, pô, esses caras não entendem de música, não. E eu ficava gozando o Low Boyz e o Beto Guedes na esquina, lá de Belo Horizonte. Aí eles falavam assim, aquele cara, aquele que era fresco da Bossa Nova, que era eu, né? Mexia com Bossa Nova, aquela coisa já sofisticada, harmonia. E o Beto e o Low, não. Aqueles caras mais caretão daqueles aquazes perfeitos e tal. Aí eu falei, ah, vocês que são os roqueiros e tal. Mas foi legal que em 89... Em 69, quando teve o Festival Estudantil da Canção, foi quando juntou, quando se conheceu mesmo toda essa galera. Que vem Nelson Ângelo, Tavinho Moura, Beto, Lou, eu e vários outros artistas da Multitempo. Túlio Mourão, Marcos Vena, todo mundo... Aí todo mundo ficou fã um do outro, daí a pouco o Bituca pegou um aqui, pegou outro ali, juntamos para fazer o Clube da Esquina. Então, assim, eu acho que... Hoje a minha música é uma música universal, e eu vou muito também de acordo com a tendência do público, né? Se o pessoal está respeitando muito, assim, claro que respeito existe em todo lugar, mas tem bastante silêncio, eu fico mais concentrado, eu consigo fazer uma música, um solo do Moon River. Então, depende muito do vibe, né? O pessoal está meio alegre, eu também vou ficando excitado, aí eu toco um Tecnoburger, uma coisa mais ritmada, assim. Então, eu não tenho problema com isso. Eu toquei em muitos clubes na América, né? E no mundo inteiro. Então, assim, para mim é um grande prazer. Estar aqui em Porto Alegre, para mim, é sensacional. Eu acho que a música de qualidade nunca vai acabar. Não, ainda mais porque tem pessoas resistentes como eu, como Totonho, como Vagnetis, que vai vir aí, aqui em Porto Alegre também. Então, assim, é uma luta, mas é uma luta gostosa, né? É uma luta honrada, assim. E eu costumo dizer também que eu sou meio operário da música. Assim como meu irmão tocou na noite por 40 anos, e faleceu até devido a muita bebida e de fumar também, e eu sou também aquela pessoa que não... Se for para tocar em casamento, eu toco. Se for para tocar com orquestra sinfônica, eu toco. Então, eu estou aberto a tudo. Porque acho que música é uma coisa divina que a gente tem, uma oportunidade que a gente tem. E as pessoas todas se alegram, né? Quando ouvem um instrumento, né? Acho que abre muito o espírito, ajuda as pessoas, né? Então, é isso. Minha mãe já me ensinou a ter harmonia na vida e harmonia na música, e eu estou conseguindo me dar bem. Continuamos falando de música. O escritor Ismael Canepelli, que está aqui, ele está lançando essa semana o livro A Vida Louca, da MPB. A obra apresenta 17 biografias de artistas que marcaram a história da música brasileira. Oi, Ismael, que histórias são essas? Que vidas loucas são essas? Bom, são histórias que começam com a Carmen Miranda, né? No começo de 1900, ali, e termina com a Cássia Ehler, na virada para os anos 2000. Então, é um século de música popular brasileira do ponto de vista da loucura, de quais pessoas realmente se afundaram na loucura e essa loucura transformou a obra de arte delas e tudo mais. A gente fez questão de escolher pessoas que já tivessem morrido, então, que a gente poderia analisar realmente essa vida louca que elas tiveram. E depois do material feito, o que eu descobri, assim, que o que perpassou todas as vidas loucas foi o álcool mesmo. O álcool é o ponto de destruição de todos esses 17 artistas, o que me deixou bastante preocupado com o álcool hoje. Bom, e até falando ainda, a questão da música e depois esse termo vida louca, a gente pode também dizer também que foi super difundido como jargão para uma maneira de viver através de uma música dos racionais também, né? Então, a gente também tem essa coisa do vida louca, a pessoa, ó, vida louca, também um pouco disso também, né? Não sabia, não. Tem bastante disso também, a gente estava para fazer essa análise também. E quais são essas loucuras? Essa loucura é viver fora do convencional ou essa loucura, como tu disse, acaba sendo associada ao uso de alguma substância, algum vício ou coisa. Cara, é loucura, substância e comportamento, porque não dá para dissociar, né? Então, a pessoa que enfia o pé na jaca vai se comportar de uma maneira bem pé na jaca. Então, fica tudo junto, assim. O porre e a loucura que ela só fez. Quando tomou esse porre, como a Maísa no Beco das Garrafas, que estava com o grande desafeto dela, a paixão da vida dela era o bôscoli, chega a Elis Regina, a atual mulher do bôscoli, a Maísa está numa outra mesa e arremessa uma garrafa de uísque em cima da Elis, que é salva pelo braço do Benescal, que estava do lado. Então, está tudo, né? Está tudo junto, assim. O que as pessoas fazem, muitas vezes o comportamento no palco também, como era o caso do Itamar Assunção, que fazia aquelas performances, de repente ele descia do palco e começava a xingar uma pessoa da plateia e a banda e a plateia e essa questão de tempo, de realidade, a performance não é. quanto isso ia contaminando esse show e tudo mais. Então, o Itamar é um caso bem legal, porque ele se preservou muito nas loucuras. Dizem que ele até chegou no crack, mas não tem registro. O meu cuidado foi, eu só vou escrever sobre o que já foi registrado. O que eu ouvi de ouvido ficou no meu ouvido, eu não joguei isso no meu texto, entendeu? Eu sabia de coisas que contaram, mas como ninguém falou, ninguém registrou, eu não vou expor a figura dessa forma. Então, eu tomei um pouco desse cuidado, de não colocar a história de ouvido, sabe? E o Itamar preservou muito bem as suas loucuras, então pouco se sabe sobre o que ele tomou, quando ele tomou e onde ele tomou, porque ele morava bem afastado do mainstream de São Paulo ali, Vila Madalena, aquela galera toda. Então, foi bem interessante escrever o Itamar desse ponto de vista, de não saber mais sobre a atitude dele frente à vida, sabendo que ele estava turbinado, mas sem saber exatamente como e quando. E como é que foi essa pesquisa? Entrevistas, também material de jornal, livros, outras biografias? Muito bate-papo, muita conversa com pessoas que viveram perto dessas figuras, principalmente, às vezes até familiares. Mas, principalmente, o que mais me norteou a minha pesquisa foi a cultura pop, foi ver o que estava sendo divulgado em programa de televisão da época, em revista da época, em jornal da época. Então, essa questão de buscar muito esses acervos para assistir, principalmente, foi muito importante, sabe? E muito difícil também ter acesso a esse material todo. Então, teve essa parte, teve depois a parte, obviamente, das biografias que foram escritas, que é onde a gente finalmente consegue atestar as sete informações diferentes, às vezes, que a gente tem na imprensa publicada sobre nascimento, ou sobre lugares, situações. Você vai para a biografia, porque ali você tem uma bibliografia que você coloca depois no final do texto. Como sendo a nossa fonte de consulta. Principalmente, quando a gente fala de artistas como tu acabou utilizando muito antigos, tipo o Carmen Miranda e por aí vai, né? O Noel Rosa. E o nosso desafio, assim, meu e com os editores, era a gente tentar traçar um paralelo com as figuras contemporâneas, assim. Então, a Carmen Miranda remete, obviamente, à Lady Gaga, mas muito à Katy Perry, o Noel Rosa como sendo um dos primeiros punks que a gente tem em história, entendeu? Então, sempre buscando, assim, onde eles estariam hoje, esses caras, dentro dessa nossa cultura musical hoje, assim, que posto eles ocupariam ou teriam ocupado alguns anos atrás. Isso foi uma busca que a gente teve para tentar fazer com que essa molecada jovem também se interessasse por esses caras e, eventualmente, fosse escutá-los, sabe? Tem essa... Eu escrevi esse livro muito por isso, eu fui convidado a escrever esse livro muito por isso, por essa comunicação com a galera mais jovem, de como fazer com que eles escutem esses sons de novo e isso volte a viver, que foi o que eu trabalhei nos famosos Doentes da Morte, muito com o Bob Dylan, assim, de trazer toda a obra dele para um outro território, né? Que não era da biografia, mas tinha muito a ver com a biografia dele. Mas de tornar interessante essas figuras, entender que elas... que o passado e hoje tem algumas similaridades ainda, principalmente na indústria, né? Por mais que a indústria tenha mudado muito, o que define a potência de um músico, de um cantor, de um artista, ainda é o quanto ele movimenta financeiramente, quantas pessoas passam a depender dele, quantos salários ele paga, entendeu? Então, isso é um grande diferencial e é onde muitos se perdem, como é o caso do Sérgio Sampaio, assim. É um fator de loucura também para essa loucura. Fator de loucura também. Essa pressão. Eles começam muito... O Sérgio Sampaio, Raul, eles começam muito a surtar quando eles percebem que existe uma estrutura dependendo deles, quando eles passam a ser uma máquina para movimentar show, para movimentar programa de televisão, enfim, quando eles se tornam realmente um produtor de riqueza, não só deles, mas também dos outros. Ali acontecem muitos pontos de... Bom, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu agradeço, falei sem parar. Bom, lembrando então que o lançamento de A Vida Louca da MPB acontece amanhã, 7 da noite, na Livraria Nobel, lá no Shopping Lajeado, em Lajeado, né? E depois, na sexta, 20 horas, aqui, na Casa Frasca, em Porto Alegre, na Avenida Independência, 426. Aqui em Porto Alegre vai ter show, o Nelo e o Johan vão fazer algumas versões dos Vidas Loucas, acho que umas 6, 7 versões. E Lajeado vai ter Alessandro Sense, Solão Chaves também fazendo um som Vidas Loucas lá, então, para registrar esses músicos que estão acompanhando a gente, enfim. Aqui em Porto Alegre, na Casa Frasca, vai ter uma festa depois, com só discotecagem Vida Louca, DMPB, e Cintia Verri também vai bater um papo sobre loucura, então a Casa Frasca vai ser bem legal, sexta-feira, a partir das 8 da noite, fica ali na Independência, um espaço novo, velho, uma casa antiga, legal, assim, todo mundo convidado. Legal. Excelente. E da música brasileira, a música latina, agora a gente passa para conversar um pouco com o nosso convidado aqui do estúdio, que é o cantor e compositor uruguaio, o Léo Souza, que está com o projeto de financiamento coletivo do seu novo disco, a gente vai saber mais detalhes no próximo bloco, mas agora o Léo mostra um pouco das músicas desse novo CD, certo, Léo? Vamos lá? Bom dia. 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 Estava aquel día, el brillo del sol en mis peces, pero el temporal trajo muerte, cambió para siempre mi suerte. Quedaron veintitrés pedazos de lo que antes fue un barco, pude seguir navegando, siguiendo la luz de tu faro. La calma que llega después de cada tormenta, la ves frente al espejo, la calma que llega después. La ves frente al espejo, un faro lucero que guía. O Estação Cultura está de volta e daqui a pouco tem uma conversa com o músico Léo Sousa sobre o seu próximo disco. E a gente começa este bloco com o quadro Diário de Criação. Eu fui conhecer o ateliê do artista Fabinho Porlacage, lá no bairro Glória, aqui em Porto Alegre, e o Fabinho mostrou para a gente como é o seu trabalho de arte em vinil. Fabinho, tu trabalha com arte urbana, arte de rua. Como é que é essa tua inserção aí pelas ruas da cidade? É, pelas ruas da cidade vem a partir da música e do grafite, né. Como eu faço arte no vinil, fazendo os shows que eu faço como MC, eu levo a arte junto comigo. E assim foi a inserção, né, porque na real o Porlacage vem a rua onde eu moro, né, que é a vila onde eu moro aqui. E a cidade, né, urbana também, né, que eu vivi muito na rua e vendendo disco, né, que eu fazia, eu faço arte no vinil e vendia em bares da cidade. Então a galera me conhece assim, né, cara. E assim estamos indo aí, levando a vida aí pela cidade, por Alacage. Agora a gente está aqui no ateliê do Fabinho, que fica no bairro Glória. Fabinho, esse cantinho para ti, o que significa? Esse cantinho aqui é o lugar onde eu nasci, né, e é a casa dos meus coroas aqui que deixaram para eu fazer minha arte aqui, estão apoiando também, que está difícil hoje em dia, né. E estamos aí produzindo várias artes aí, vários vinis aí que muita gente tem e é feito com carinho aqui, que é da minha família isso aqui. Estamos aí, estamos na área aí. Eu passei na rua e vi um senhor vendendo na Cidade Baixa, né, e eu vi que era extensio, eu fazia oficina de extensio. E como a gente era agonizado, a gente não trabalhava, a gente fazia tudo na correria e a gente precisava de dinheiro para ensaiar tudo, né, comprar instrumento. E eu comecei, eu tinha uns, o meu DJ tinha uns vinis velhos em casa e perguntou assim, ô Fabinho, será que tu não quer fazer uma arte para nós ver se a gente consegue vender e tal, para arrumar uma grana? Eu disse, ah, vamos tentar, né. E aí eu fiz um Elis Regina, um Tim Maia e um Bob Maia e um Che Guevara e saí para vender no gasômetro. E vendi tudo, vendi os que eu tinha feito e comecei a fazer, fazer, fazer e estou até agora fazendo desde aquela época e estamos aí, estamos fazendo. E assim a arte no vinil veio, né, eu valorizo mais o vinil, assim, preto, faço a arte mais branca também, preto e branco, e faço a máscara, faço a máscara positiva, não a negativa, como tem alguns que fazem, né, que daí uso o preto do vinil. Eu uso todo o vinil, assim, mas eu uso duas máscaras, no caso, né. Sempre foi o tema, foi a música, né. Eu sempre pego clássicos, foto clássica, assim, de Tim Maia, Jorge Bem, mas agora eu estou fazendo mais a arte gringa também, né, com fotos gringas, né. Miles Davis, eu estou fazendo bastante o U-Tan Klan também, né, de hip hop. Uma coisa que está saindo também daqui é nacional, é o Crioulo, está saindo muito. E daí eu vou vendo o que está saindo, o que está mais na onda, assim, também, mas eu sempre pego coisas antigas, né. Eu gosto de trabalhar com foto antiga. Sempre é um vinil usado, eu não pego vinil bom, nunca peguei vinil bom. Sempre pego vinil velho, bem velho mesmo, que eu ganho bastante na rua, com uma galera que toda me conhece, né. Todo mundo me conhece, daí, pelas redes sociais também, ah, tem um vinil, faço uma troca também, né. A pessoa me dá tantos vinils, eu faço um vinil para ela. Mas eu sempre pego vinil arranhado, vinil velho, vinil que vai fora. Eu uso o spray, né, alguma tinta acrílica, de repente um polietileno. E papel, eu uso o papel, a própria capa do vinil, que eu já, eu não compro papel, né, eu utilizo a capa do vinil ao contrário. Porque daí já recicla também. E daí o spray, é o basicão, é o sprayzão. E estilete, carbono. Daí tu vai, vai elaborando ali, pega a foto, imprime a foto que tu quer, usa o carbono. Lá do início dos anos 2000 até agora, tem uma ideia de quantos vinils tu já vendeu? Ah, eu tava calculando esses dias, eu tava falando com um amigo meu. Eu acho, eu botei na humilde, assim, eu acho que uns 10 mil, né. Acho que foi muito mais já, claro. Fora os que eu dei aí, fora os que eu fiz exposição. Mas eu acho que no mínimo uns 10, 15 mil eu já vendeu. Fabinho, o que é pra ti a arte urbana? Bom, a arte urbana, já diz, né, urbana, né. Eu acho que a arte urbana é o grafite na rua, é reciclar a arte também, né, como eu faço com o vinil, né, eu reciclo o vinil. Isso aí se torna uma arte urbana também, porque eu vendo o vinil na rua, entendeu? Bom, quem tá fazendo um som ao vivo aqui no estúdio é o cantor e compositor uruguai, o Léo Sousa. O Léo mora há dois anos aqui em Porto Alegre e agora está com um projeto de financiamento coletivo pra lançar o CD Esa Hora. Tudo bem? Tudo bem? É a hora. É a hora, é a hora. É a hora, é a hora. É a hora, é a hora. Justamente, é um projeto que já leva muitos anos, mas que é uma espécie de broma comigo, uma piada comigo mesmo, que é o... A vida se joga, é o presente. O futuro, bueno, vendrá, não vendrá. O passado, já passou. E este momento que temos agora é a verdade. E este disco é justamente, é a minha verdade, são minhas canções que chegam, desembarcam de um puerto de Montevideo ao puerto de Porto Alegre. E me parece interessante esta forma de comunicação com o público, de também conhecer novos, aí estamos vendo a página. Estamos imaginando como um... Que caixa. Esta forma de comunicação com a gente, mais allá do dinheiro, por supuesto, que o dinheiro, a plata, a graninha, é importante, pero também há muitas surpresas, pessoas que eu não conhecia, e que foram à página de Quicante e aportaram, e aí fui atrás a ver quem era. E você vai conhecendo a gente também, você vai dando conta que a música tem muito mais alcance do que você imagina, às vezes. É, essas plataformas propiciam isso através até também das recompensas, estamos falando de algumas dessas recompensas, é aproximar das pessoas, de forma, trazendo oficinas, além da própria ajuda ao CD, fazer o CD e o CD depois receber o CD, então tem algumas dessas... Exato, o éxito maior dessas plataformas de crowdfunding ou de financiamento colectivo, são justamente, não tanto o ganhar um disco, ou que o projeto se faça, por suposto, esse é o objetivo, mas é a creatividade com a que se fazem as recompensas, é uma forma nova também de comunicação, é uma forma de democratizar o acesso da gente, não só ao produto cultural, mas a produção, a construção desse produto, que depois vai ter na mão, ou vai ver funcionando, e vai dizer, eu sou parte disso, eu construí isso também, e isso é incrível o efecto que tem a gente, não se recauda muito dinheiro, se logra muitas coisas, se chita o papel, como diz a página, com o engajamento das pessoas, que realmente entende que não é, ah, está pedindo plata somente, está convidando-te a ser parte de uma coisa, que depois te vai llenar de orgulho, e que dá para sempre, isso é o que mais me chamou a atenção do projeto, se chegamos a la meta, ao objetivo, se logramos todo o dinheiro, bom, esse é outro tema, mas o processo, o caminho, a caminhada, é o que me emociona mais, e me dá muita alegria. E até quando dá para colaborar, aí no teu projeto? Se não me equivoco, quedam uns 45 dias, 40 dias mais ou menos, normalmente o limite é de dois meses, ou seja, 60 dias, Quicante tem várias características que o diferenciam de outras plataformas, aí temos 44 dias, que a gente que quer aportar muito dinheiro, mas de repente se lhe queda pesado, pode parcelar a donação, ou seja, com o mesmo cartão de crédito, pode fazer o em vezes. Bom, as recompensas também, são um distintivo de Quicante, se pode contribuir desde afuera do país também, que mais? Quicante tem a vantagem também para os que desenvolvem as campanhas, que o primeiro kick, a primeira ajuda, kick é patada, chute, em inglês, lhe dá a própria plataforma, dá um apoio para começar. Então vamos lembrar aqui, www.quicante.com.br Legal, Leo, boa sorte. Barra campanhas, barra cd, essa hora. Boa sorte, Leo. Estação Cultura chegando ao fim. É isso aí, Estação Cultura está ficando por aqui. É um programa de meia hora de jornalismo cultural aqui da Rio Grande do Sul e a gente volta amanhã ao vivo, às 15h da tarde, com reprise às 8 horas da noite. E nós encerramos, é claro, com mais um pouco do som do Leo Sousa, por favor. É curto, mas tem espaço para mais música. Exato. Corto, mas bom. Les agradezco sempre la parceria e anuncio que o 24 de maio estaremos com a banda em 512. fin. Depois de muito tempo, tenho um tempo para mim. Agora que estou só, não estou só, não estou só em realidade. A vida, tantas voltas como miente a verdade. A morte de repente se presenta sem chamar, e nasce outra estrella. Qual de elas brilha mais? Amar é querer. Amar é querer estar aí, em as negras e em as blancas, sempre juntos até o fim. Amar é querer estar aí, E aí